... e o urbanista denunciado por infringir as regras 1.2.1, 1.2.2, 2.2.7, 3.2.14 do Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, incisos 9 e 10, é como voto. Brasília, 16 de agosto de 2018. Obrigado, conselheiro Salomão. ... que apresentou o voto no processo, conselheiro Luiz Fernando... ... ou acompanhar o relatório e voto fundamentado do pedido de vista do conselheiro Luiz Fernando Zeferino, no sentido de dar auxiliares, equipes ou sociedades profissionais que estiverem sob sua administração ou direção e assegurar que atuem em conformidade com os melhores métodos e técnicas. 3.2.9. O arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de assumir a autoria de trabalho que não tenha realizado, bem como representar ou ser representado por outrem de modo falso ou enganoso. Dos fatos. O presente processo ético-disciplinar tem como fato motivador a denúncia apresentada à ouvidoria do Cal Minas Gerais pelo denunciante, em desfavor da arquiteta e urbanista denunciada, e encaminhada à presidência do Cal Minas Gerais em 2 de agosto de 2016. Informa a denúncia sobre a contratação da denunciada para um serviço de projeto e execução de obra de reforma em apartamento. Eu vou sintetizar um pouco os fatos que motivaram, mas estão todos em essa primeira etapa aqui, porque o relato é muito longo. O denunciante, ele alega que a denunciada indicou o pedreiro, ele alegou falhas de execução registrado em um laudo técnico, ele relatou também que ficou muito insatisfeito com a prestação dos serviços e culminou com o encerramento, ele encerrou o contato com a denunciada e suspendeu os serviços. E ele falou, por fim, que a denunciada tentou, ameaçou abandonar a obra como tentativa de receber a última parcela dos seus honorários. E essas alegações foram feitas pelo despacho, para a coordenadora da sede Cal Minas Gerais, foi nomeada a conselheira Marieta Cardoso, que chamou, intimou a denunciada a apresentar a defesa. A denunciada a sustentou que realizou as atividades de levantamento, anteprojeto, aprovação no condomínio, projeto executivo, detalhamento e acompanhamento de obra, acompanhou o cliente em lojas, apresentou propostas e orçamentos, indicou dois pedreiros para a execução da obra e que o pedreiro escolhido pelo denunciante não poderia trabalhar em tempo integral. Relatou também que o denunciante decidiu manter os serviços com o pedreiro e tentou envolvê-la nos conflitos resultantes da obra. A arquiteta informou não ter o denunciante informado o pagamento da última parcela da obrigação contratual, que foi o que resultou numa ação judicial que ela primeiramente moveu contra o denunciante. Foi marcada uma audiência de conciliação e o denunciante com a intenção de resolver a questão. A denunciada continua informando que a responsabilidade dos serviços eram do pedreiro, que a demora da aprovação foi decorrente da burocracia do condomínio, mas o denunciante sugeriu que ela pagando entre 20 e 25 mil, eles encerrariam a questão, porque foi danos materiais. Nessa audiência de conciliação, não houve a conciliação e o relatório voltou para o... Desculpa, manteve-se na sede Cal Minas Gerais e foi feito o relatório de admissibilidade. Diante dos fatos, o relator entendeu que houve indício de infração às regras 1.2.1 e 3.2.6 do Código de Ética e Disciplina do Cal e ao inciso décimo do artigo 18 da Lei nº 12.378. A denunciada, então, apresentou suas defesas oficialmente. A princípio, ela solicitou o trâmite do processo em sigilo e falou que mostrou-se sempre disponível, solícita e proativa em atender ao denunciante. Responsabilizou a demora da obra pelas palavras dela, infrequência do pedreiro. Defende que cumpriu integralmente as suas obrigações nos acompanhamentos na obra e as informações sempre que teve acesso à obra. E que, após uma decisão unilateral do denunciante, não conseguiu mais ter acesso à obra. Ela constatou que as irregularidades na obra, que foram constatadas por uma perícia, um relatório que o denunciante fez, ela destacou que o pedreiro não respondia às orientações que ela sugeria. Diante dessa situação, ela informou que solicitou ao denunciante que substituísse o profissional e o profissional não foi substituído. E que também, à demora da aprovação e dos projetos, todos foram problemas internos do condomínio. A denunciada afirmou também que o denunciante foi o primeiro e único cliente que ela já teve, que reclamou dos trabalhos dela, que ela sempre mostrou responsabilidade e zelo profissional. Na audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das partes, receberam as informações e a indisponibilidade de haver conciliação. O denunciante veio com suas alegações finais e reafirmou as exposições anteriores e refutou os argumentos da denunciada. A denunciada, por sua vez, em suas alegações finais, alegou que nenhuma das denúncias merece ser prosperar. Ela informou que o denunciante a impediu de exercer suas atividades previstas em contrato com o rompimento unilateral do contrato. Ela continua informando que a contratação do pedreiro não foi de sua responsabilidade, pois indicou, além desse pedreiro, outros dois profissionais. Ela indicou também não ser responsável pelas ações do pedreiro, porque recomendou a substituição. E o caso do rompimento de um cano de água, que ela não teve ciência. Ela reiterou que atuou sempre com zelo, cumprindo integralmente suas obrigações, e que o denunciante, por fim, se esquivou de receber as notificações para pagamento da última parcela. E ela solicita que a denúncia seja julgada improcedente e sem nenhuma consequência para a denunciada. Detalhe, ela emitiu RRT de projeto e execução de obra. Durante essas alegações finais, a coordenadora da SEDCAL Minas Gerais localizou um fato novo. E ela descobriu que a denunciada tomou para si a responsabilidade técnica dos projetos elétrico e hidrossanitário. Ou seja, ela emitiu também RRT de projeto elétrico e hidrossanitário. E, então, a coordenadoria da SEDCAL Minas Gerais fez uma análise e a sua própria comissão, assessoria jurídica, disse que esse novo fato poderia ser incluído no processo. Só que, ao final dessa relatoria, teve a mudança do plenário, e o novo plenário, o novo conselheiro, que assumiu, o conselheiro Cláudio de Melo Rocha, assumiu como relator do processo. Após a sua análise, ele emitiu seu relatório e voto, que eu vou agora ler na sua íntegra. Em seu relatório e voto de 20 de fevereiro de 2018, o conselheiro relator da SEDCAL apresenta as alegações que constam da denúncia, cronologia dos fatos e fundamentações legais e normativas pertinentes ao processo. Dentre os quais destaco, ao analisar as alegações do denunciante, informa que a denunciada foi contratada para reforma de apartamento, no qual houve falhas de execução e projeto, inclusive com apresentação e laudo técnico de outro profissional, que o operário, para a realização da obra, foi indicado pela denunciada, e que este foi responsável por diversos transtornos. B, do laudo, ressaltou a falta de cuidado dos operários com os materiais existentes durante a execução dos serviços. Falha de execução dos serviços hidráulicos, elétricos, de alvenaria, revestimento cerâmico. Falhas de projeto. O projeto de denomolição foi executada sem a validação de engenheiro civil estrutural. C, da defesa da denunciada, destacou que a profissional apresentou proposta com dois orçamentos de pedreiros para a execução da obra e realizou as atividades de levantamento, anteprojeto, aprovação do condomínio, projeto executivo, detalhamento, acompanhamento de obra, acompanhamento do cliente em loja. O denunciante tentou envolvê-la nos conflitos com o pedreiro, rompendo o contrato com a profissional sem a comunicá-la, motivo alegado para não ter dado continuidade a seus trabalhos. A denunciada iniciou processo judicial contra o denunciante devido ao não pagamento previsto em contrato e mostrou-se solícita, sempre que demandada. As indisposições pelas irregularidades da obra se deram pelo não atendimento do pedreiro às orientações da denunciada. De todos os clientes, somente o denunciante teve algo a reclamar. Sobre a defesa do fato novo identificado, relata que a denunciada assumiu os projetos de instalações hidrossanitárias e elétricas, não foram realizados por ela e o contratante tinha ciência do fato. Por fim, o relator entendeu que a denunciada, ter a denunciada cometido infração ética ao desrespeitar as regras 1.2.1 e 3.2.9 do Código de Ética e Disciplina do CAL, Aplicando-se a sanção de suspensão de registro por 180 dias, majorada em um sexto devido ao agravante de danos materiais reversível e o concurso material de infrações ético-disciplinares. O cálculo resultou em suspensão de registro por 210 dias, afastando-se a sanção de multa por se tratar de primeira infração ético-disciplinada profissional. O relatório e voto foi aprovado por unanimidade dos conselheiros da SEDECAL Minas Gerais. Por meio da deliberação nº 02-2018, a SEDECAL Minas Gerais, o processo é encaminhado para julgamento em plenário do CAL Minas Gerais. Deliberação plenária 0076.6.6 barra 2018 do CAL Minas Gerais, de 19 de março de 2018, aprova a deliberação da SEDECAL Minas Gerais, julgando procedente a denúncia e aplicando a denunciada a sanção de suspensão do registro por 210 dias por infração às regras 1.2.1 e 3.2.9 do Código de Ética e Disciplina do CAL, majorada em um sexto devido ao agravante de dano material reversível e concurso material de infrações ético-disciplinares. Em resposta ao ofício, as partes informando-os do resultado do julgamento pelo plenário do CAL Minas Gerais e da possibilidade de interposição de recurso, a denunciada apresentou recurso ao CAL-BR contra a decisão do plenário do CAL Minas Gerais, requerendo que a decisão seja revista e reformada à sanção minorada. Pugna pela aplicação da sanção disciplinar com caráter pedagógico, entendendo ser a sanção aplicada demasiado rigorosa, em especial por se tratar de primeira infração ético-disciplinar, exortando aos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e cautela. Reitera que o caráter pedagógico do procedimento ético-disciplinar se iniciou com a própria instauração do processo, ressaltando que a sanção demasiado rigorosa pode não atender a seu intuito, quando, ao invés de punir e ensinar, passa a afastar o profissional do mercado e acabando com o sonho de uma vida. Por meio de ofício, o CAL Minas Gerais envia o presente processo em 14 de maio de 2018 ao CAL-BR para análise e julgamento do recurso. Parecer. A recorrente denunciada em seu recurso pede que a decisão seja revista e reformada, minorando a sanção, por considerar demasiado rigorosa para o caso em tela. Diante dos fatos apresentados no processo, concordo com o enquadramento às regras indicadas pelo relator da sede CAL Minas Gerais, dos itens 1.2.1 e 3.2.9 do Código de Ética e Disciplina do CAL-BR, com agravamento por dano material reversível, justificado nos seguintes fatos. A denunciada assumiu perante o contratante e ao CAL as responsabilidades técnicas das atividades fixadas em contratos e anotadas em RRT. Os erros técnicos apontados pelo denunciante e reconhecidos em laudo não foram refutados pela denunciada. Com a não alteração do profissional responsável pela execução da obra, a denunciada deveria ter se recusado a continuar como responsável técnica e ter efetuado a baixa do RRT. Porém, apesar de concordar com o enquadramento das infrações, discordo da fixação da sanção aplicada, por entender estar destituída de razoabilidade e proporcionalidade, pois os danos e consequências da conduta da denunciada não justificam a aplicação da suspensão de registro. Justifico abaixo. Observa-se a desproporcionalidade entre a conduta da denunciada e a sanção aplicada, posto que a resolução CalBR 143-2017 prescreve no parágrafo único do artigo 69 que a fixação da sanção deve observar a natureza, a gravidade e os danos resultantes da conduta analisada em face dos fatos e das circunstâncias averiguadas. Pesam a favor da denunciada que a escolha e contratação da mão de obra para execução dos serviços foram feitas pelo denunciante, a partir de opções apresentadas pela arquiteta. Deve-se considerar ainda que o fato de a denunciada ter recomendado a substituição do pedreiro quando dá ocorrência do fato. Apesar de identificar ter havido erro técnico por parte da denunciada, fato não refutado por ela em suas manifestações, a profissional, ao manter-se como responsável técnica pela execução, buscou reparação dos erros e não abandonou a execução dos serviços, responsabilizando-se pelas tarefas a que se propôs, incorrendo em atenuante previsto no princípio 3.1.2 do Código de Ética e Disciplina do CalBR, AV. O arquiteto e urbanista deve orientar sua conduta profissional e prestar serviços profissionais a seus contratantes em conformidade com os princípios éticos e morais do decoro, da honestidade, da imparcialidade, da lealdade, da prudência, do respeito e da tolerância, assim como os demais princípios discriminados nesse Código. Além disso, dentre as funções deontológicas do Código de Ética e Disciplina do CalBR, imposta aos arquitetos e urbanistas, observa-se que a primeira e precedente é a função educacional preventiva, que tem por objetivo a informação pública sobre a dignidade da arquitetura e urbanismo e os deveres de seus profissionais. Para a elaboração do cálculo da sanção, deve ser considerada de início o limite mínimo previsto na resolução e, a posteriori, o agravamento e o atenuante. Ao observar que a advertência pública é a sanção inicial para infração à regra 3.2.9, considero esta a mais apropriada ao caso. Por todo o exposto, entendo que a necessidade de readequação da fixação da sanção, dada a ausência da situação, necessidade e proporcionalidade no ato punitivo, propondo a aplicação da sanção de advertência pública à arquiteta e urbanista denunciada, repreensão suficiente ao caso. Não vendo risco à sociedade ou gravidade da associação da situação, que justifica o afastamento temporário da profissional de sua atuação profissional. Voto. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso da denunciada e, no mérito, dar-lhe provimento para retificar a deliberação plenária de POMG 0076.6.6.6.2018 do Cal Minas Gerais e pela aplicação da sanção de advertência que a partir do curso da sanção, daแana-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Obrigado.